Oi galerinha, hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo jogando Free Fight Não sei como é que eu sou o Better Luck, minha mãe hoje tá fazendo uma festa Ela chamou os amigos dela, tá conversando E eu vou na música, mas eu não ganhei muito pra isso, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, ah, já tá no máximo Então eu vou baixar um pouquinho Acho que assim, tá bom? Mais um Tá gente Eu já tenho algumas coisas, eu sou bem pouquinho adiantado Mas isso não vai mudar nada Tá entrando aqui Eita Aí É O que é isso? Vamos ver se tem algum amigo meu online, se não eu jogo no solo mesmo. Ah, tem uma prima do meu amigo. Ah, então ela tá jogando, então eu acho que eu vou jogar no solo mesmo. Só que eu vou jogar no solo depois. Então eu vou sair quando eu estiver jogando. Não, acho que eu não vou jogar com ela não, gente. O meu celular sempre demora pra carregar. Eu gosto de fazer a igreja de balão d'água. Ficar tirando as pessoas. Eu não vou falar com um amigo. É só por acaso que eu tô deitado ele vem me salvar. Só por isso mesmo. Tá carregando. Você vai lá pra carregar. É só por acaso. E immer como uma coisa que eu tô deitado. Não sei... Não sei... Ah que ruim... Porque é o que eu tô deitado. Ah, mas é um cake Esse lugar aqui tem muita gente, mas Pode seguir Esqueci que eu tava seguindo isso, por isso que ele não tava fazendo o que eu tava andando Nossa, que susto, você criou um inimigo Vamos ver o que tem aqui Ah, tem um cara Ele tem arma Ui, socorro Ele deitou o cara Vou pegar os itens aqui Ai, tá bugado, pega Nossa, meu amigo ajudou muito, tava sem arma Eu ia morrer Ah, mamãe, já caí Eu errei tudo Ai, será que o cara não vai vir me salvar? Tô achando que não Ah, vou morrer, gente Tô muito ruim, ainda sou novato É, eu vou morrer Ah, mamãe, que tá nem me lembrando Nem me lembra Eu tô falando Eu tô falando com o Chichão aqui Que é pra não atrapalhar o vídeo Tô falando aqui com o meu amigo Eu vou jogar mais uma parte aqui Eu não sei como é que eu vou jogar Deixa eu ver Deixa eu ver Meu amigo aqui falou pra mim Jogar mais três, gente Não sei, acho que três é muito Mas Vamos ver Eu não lembro se esse aplicativo Ah, mostra quanto tempo que tá o vídeo Cinco, seis minutos Vou deixar ali Pra noção do tempo ali do vídeo Tem um cara que é meu amigo Mas Eu não vou conversar com ele Em vídeo, não Não vai? Ah Ela travou Aê Vamos lá aqui já Pode Quanto a gente tem Melhor eu iria pra cá Olha Não lembra pra o que ele está falando Eu falei Melhor eu fale Porque Eu sei que tá atrapalhando bastante Tá Vamos Vamos ver o que temos aqui Nossa Mas ele está atirando aqui Ah Se quer apertar ali Como Se tem uma Pistolinha Isso Que ele está atrapalhando muito Que ele está atrapalhando aqui Né Deixa eu pegar essas coisas aqui Meu Deus Que burro O cara gastou Um monte de tiro Tô acertando Meu Deus Se eu matar o cara De pistolinha Eu vou ficar muito feliz Eu acho que o cara nem está sabendo De onde está vestido Ah Acabou a munição Ah Caiu Pegar as coisas aqui Ah Meio que matou Ah Vou trocar essa Vai ser Roupado do cara Nossa Vocês viram Cara Nossa Muito safado O cara falou Que eu roubei Todas as coisas Mas dá problema Muito bem Eu podia estar tirado ali Naquele negócio Eu podia tirar a graça Deixa eu ver aqui Tem 33 vivos Então Lá tem negócio de fumaça Dá para tirar daqui Quer dizer Roupado Mãe Roupado Para Mãe Nam Meu Deus, não quer pegar? Ah, tá travado, que raiva Alê Feluia Eu ouvi o barulho de tiro E ainda tô ouvindo Será que é meu amigo? É Como outra camada? Peraí, muita coisa Eu acho chato quando eu não acho ninguém pra matar Não sei se colocou a webcam Acho que não Aqui o carro Aleluia Carro bonito Eita, vim ver as armas aqui Pegar essa daqui Que eu sempre esqueço o nome Um monte de focais Um monte de focais A gente pode tirar Um monte de focais Eita, tá me ferrindo Deixa eu ver Eita, tá me ferrindo Muito ruim Ah, ele fica atirando o carro Burro Agora o Zona Vai chegar em nós e ele vai morrer Não dá pra tirar daqui Nossa, eu tinha duas balas Ah, que raiva Deixa eu trocar de arma aqui então Tem 22 livros ainda Deixa eu ver quanto tempo Que o vídeo já tem 14 minutos e 14 Acho que, gente, eu só vou esperar acabar essa partida Eu acho que termino o vídeo ou mais uma rodada Não sei Gente, esse barulho aí é barulho da minha espada Gente, meu amigo, tá mexendo Leite E a minha missão Não sei por que eu fiquei parada ali Gente, eu sei que a cor Os alheios adotam, tá atrapalhando bastante, mas Algum dia eu vou conseguir fazer um vídeo silencioso Gente, eu acho que elas são muito mais espertas Eu acho que elas são muito mais espertas Eu acho que elas são muito mais espertas Temos que os alheios Antes que o alheio venha Ah, vai ter sim Capacete Ah não, granada Que raiva Ih, gente Minha mãe tá me chamando Vou ter que terminar o vídeo Tchau, tchau.